Eu te apresento a história da Lívia Costa, ela que supera os desafios de trabalhar como frentista e conquistar a confiança das pessoas em um ambiente predominantemente masculino. E eu falo agora com a Lívia Costa, a Lívia Frentista, aqui no Alto Posto Amazonas. Lívia, nos conte um pouquinho da sua vida, como que você começou neste trabalho. Meu nome é Lívia, tenho 39 anos, sou casada, tenho três filhos, né? E o que veio me trazer a trabalhar como frentista foi a necessidade, né? Eu tenho duas filhas que estão estudando, né? E só um trabalho não dava para pagar os estudos delas. E então, por que não trabalhar de frentista? Eles dizem que só os homens que enfrentam o trabalho de frentista e que teria que ser só homem e tal. Não, não. Mulheres também conseguem, basta querer, basta necessitar, vamos dizer assim, né? A necessidade faz você enfrentar qualquer tipo de serviço. E eu acho que hoje as mulheres têm avançado um caminho que vem junto com os homens, né? Caminhando junto com os homens. Então, a necessidade vem trazendo, abrindo as portas para as mulheres em várias atividades que elas vêm acompanhando os homens. Por isso que eu estou aqui, né? Trabalhando como frentista. Gosto muito, gosto quando a gente ouve, né? As clientes dizendo que nós mulheres, quando há borda para atendê-las, que elas se sentem mais à vontade, que gostam do atendimento da mulher, que elas ficam mais à vontade, que elas têm mais conhecimento, assim, de poder pedir para conferir frente, calibrar. E com os homens elas ficam mais tímidas. Gosto muito, sim. Sim. E qual é a mensagem que você deixa, então, para as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher? Não se sinta incapaz, né? Porque de pensar, ah, eu sou mulher e eu não consigo. Ah, eu nunca ouvi falar nem como que é para abrir a frente de um carro, conferir uma frente de óleo. Um óleo, uma troca de óleo, não. Basta você querer e confiar. Porque hoje em dia as mulheres estão caminhando junto com os homens. Então, se você necessita e tem capacidade de querer aprender, vem caminhar com a gente. Vamos junto, porque hoje em dia as mulheres estão caminhando junto com os homens e estão tendo capacidade de aprender cada dia mais. Parabéns, Lívia, pelo Dia Internacional da Mulher. Você aí representando as mulheres. Desejamos aí muitas felicidades. Obrigada e feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres guerreiras aí que vêm batalhando juntos, né, também, para estar aí criando seus filhos, né, e sendo pai e mãe, né, de filhos aí, ajudando eles para que possa dar um futuro para eles.